E, Sá, você sempre foi, tipo, um ícone fashion surreal, né? E no BBB, você também já era. Você lançou várias tendências. Muitas dessas roupas, dos seus acessórios, por exemplo, que você fazia, levava pra lá, já vinha isso, né? Muito grande. E o seu estilo era diferente. Você mudou muito de estilo, né? Você era mais hippie. Uma mistureba, né, que eu fazia. Meio mangá, meio hippie, meio não sei o que. Meio adolescente. Mas sabe o que que é? Olha a bagunça que eu tô fazendo aqui. Pode dar poeira que eu trouxe as coxinhas. Não fechar as coxinhas, né? Tão um cheiro de coxinha aqui no estúdio. Mas vai botar o coisa em dentro. Calma aí. Vamos arrumar aqui no estúdio. Tinha uma maravilhosa. Fazer a faxina aqui no estúdio. Então. Você tá agoniada com a bagunça? Não, imagina. Não tem o toque, não. Não tem o toque, não. Ô, Bu, mas sabe o que é muito doido? Diga, amor. Eu acho assim. Que eu vejo que eu posto um look, por exemplo. Fui apresentar lá o prêmio do TikTok Awards. Maravilhoso esse look, hein? Vários. É. Eu usei, troquei quatro vezes de roupa. É, eu gostei do vestido azul. A maioria ama, mas tem gente também que não gosta. Uns looks ousados que eu faço, essas coisas. Mas eu nunca deixei de usar uma roupa com medo da opinião dos outros. Como vão falar assim, ai, tá muito ousada. Ai, tá muito pelada. Ai, tá muito não sei o que lá. Ou tá, quer chamar atenção. Ai, não sei o que lá. Eu nunca deixei, eu sempre usei o que eu tinha vontade. Isso desde aquela época, desde que eu era criança. Desde que eu era criança, na infância também, eu já tinha que levar umas broncas das professoras, que eu ia bem fantasiada. Ai, depois, na escola e nos eventos e nas coisas. E depois, no Big Brother, depois, no Big Brother também, eu lembro que eu levei muita... Fiz essas modas das trancinhas, com a sainha, com blissadas. Tinha o headband também, que você usava, não usava? Não, essa aí deve ser outra. Não, era você, você já entrou aqui. Não, eu lembro de você também. Não, tem, tem, tem uns negócios. Eu usava assim, usava. Usava umas faixinhas, uns negocinhos. Usava umas... O que mais que eu usava? Uns brincos de pena, umas coisinhas penduradas na trança. Uma sainha, um meião colorido de... Os meiões... Três quartos. É, os meiões. Listrados. Listrados. Nossa, eu lembro... Isso aí eu usava bastante nessa época, com a Melissa Transparente. É, com a Melissa Transparente. Aí, quando eu saí, eu lembro que eu fiz muita campanha. Fiz campanha de meia, da pôrquê. Fiz campanha de... Tinha a boneca da estrela. Aí eu tive muitas, muitas campanhas eu fiz. Em função da moda do Big Brother. E eu lembro que a 25 inteira era essas... Meias. Meias. E aí eu lembro que eu fui pra um... Como que chama na... Ai caramba, o Festa de São João lá em... Festa de Nina? É, a festa de... A festa que tem no Nordeste, Campina Grande. Não sei. Como que chama aquela festona que tem? Gente, uma festona. Uma festa lá. São João, né? A festa. Aquela que é a maior que tem no Brasil, assim, gigantesca. Sim. Eu fui pra lá e aí eu lembro que tava todo mundo. Eu fui em cima de um trio, vai em cima de um trio lá, né? Tudo, eu amei. Foi maravilhoso.